Está tudo dominado. É isso mesmo, o poder paralelo do crime está com os seus tentáculos por todo Mato Grosso. É o que revelou nesta segunda-feira a principal manchete do jornal A Gazeta na reportagem de Juliana Alves. A coisa é tão grave que existem cidades onde três facções criminosas estão em guerra. O estudo foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que dedicou um capítulo sobre a violência na Amazônia. No território matogrossense estão presentes o PCC, que é o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho e a Tropa do Castelar. A própria Gerência de Combate ao Crime Organizado admite que nos 142 municípios do Estado existem simpatizantes e integrantes das facções. Um dos principais focos é a região de fronteira, por onde entram as armas e as drogas, em especial a cocaína. Nessa área, o domínio estaria sob o controle do Comando Vermelho. No município de Sorriso, que é o maior produtor de soja do mundo, as três facções estão guerreando pelo comando do território. A cidade, vale lembrar, é a cesta mais violenta do Brasil. Não faz muito tempo, morreu um personagem importante do Comando Vermelho. A facção, então, promoveu um foguetório simultâneo em 30 cidades de Mato Grosso. O que se estranha nisso é que o setor de inteligência da segurança pública nem ficou sabendo. Só que o espetáculo pirotécnico foi combinado pelo celular, nas redes sociais. Mas fica a impressão de que eles teriam se comunicado como os índios, que acendem fogueiras para as outras aldeias se orientarem pela fumaça. É claro que não é nada disso, é que está tudo dominado pelo poder paralelo do crime.